O esporte é importante porque beneficia demais as pessoas que os praticam, pois contribui para a formação física, psicológica, reduz o aparecimento de doenças, além de desenvolver o corpo em tais formações. As escolas têm um importante e influente papel na vida infantil. Lá é incorporada as atividades físicas, através de jogos, brincadeiras e até na educação física, que prepara não só o corpo, mas também a saúde mental da pessoa. Na adolescência, os jovens estão dentro do consumismo, adquirindo hábitos prejudiciais à saúde, deixando de lado os esportes físicos e o aprendizado na infância. Os exercícios físicos ou a prática cotidiana de esportes ajudam a tratar problemas como depressão, tristeza, ansiedade, insônia, luto, mau humor, baixa autoestima, estresse e timidez. Como exemplo, o caso da depressão. Como destacado por muitos psicólogos, a pessoa que sofre com um distúrbio necessita da proximidade familiar e também de incentivo para sair do isolamento. Aí é que entra o esporte como ferramenta para reduzir os efeitos da depressão. Na plena pandemia, precisamos manter os mesmos hábitos, porém temos que adaptar a novos meios de trabalho, estudo, lazer, socialização e a prática de exercícios físicos. Pois com a quarentena sendo feita e seguida, não podemos sair de casa, a não ser que seja necessário. Então temos que trazer tudo isso para o ambiente doméstico, como os exercícios físicos que antes feitos em academias ou parques. Durante a pandemia, manter o comportamento preguiçoso pode ser ainda pior, pois a prática de atividades físicas e esportes melhora o sistema imunológico e ainda contribui para a proteção de doenças crônicas, que podem piorar as consequências do vírus. A prática diariamente irregular de exercícios físicos traz uma série de benefícios para a saúde, como a regularidade do peso, da função cardiovascular, da respiração, do controle da diabetes e o mais importante, a imunidade mostrando ser muito importante no momento em que estamos vivendo.